Olá, seja bem-vindo ao canal AgroMais. Eu sou Catilcia Soto Maior e este é o De Olho no Clima. Aqui você fica por dentro das notícias climáticas e como elas podem interferir nas culturas agrícolas. Acompanhe o AgroMais nas redes sociais pelo arroba AgroMaisTV e participe do nosso programa. Você pode enviar dúvidas sobre o clima para o telefone da nossa produção. O número é 119-3700-7883. Dia 13 de setembro, segunda-feira, bom dia. Agora são 7 horas e 4 minutos. A Datagro fez o primeiro levantamento sobre a produção de soja na América do Sul e o resultado foi animador. Já que existe a previsão de colheita de quase 212 milhões de toneladas na safra 2021-2022 em todo o continente. Por ser uma das commodities mais importantes do mundo atual, a produção de soja sempre é observada com atenção por todos. E um levantamento realizado pela consultoria da Datagro estima que a produção do grão na América do Sul, na temporada 2021-2022, deve ser maior que o da última. Isso se o clima ajudar. Numa situação regular de clima, ou seja, nem excelente e nem ruim, teríamos um potencial inicial de produção de 211,9 milhões de toneladas. E, em caso de confirmação, seria 7% superior ao ano passado. É as 197,5 colidas plantadas no ano passado e colidas este ano. No Brasil, país que lidera o cultivo mundial de soja, a estimativa é que sejam plantados 40,57 milhões de hectares e sejam colhidos 144 milhões de toneladas. No Paraguai, serão 3,5 milhões de hectares e 10,47 milhões de toneladas. No Uruguai, a projeção é de 1,23 milhão de hectares plantados e uma produção de 2,95 milhões de toneladas. Na Bolívia, a estimativa é de recorde, com área plantada de 1,45 milhão de hectares e de 3,19 milhões de toneladas de soja. Já na Argentina, a produção de soja pode ser atrapalhada por problemas econômicos. Pode ter produtor querendo trocar de cultura por lá. Apesar disso, existe a possibilidade de aumento tanto na área plantada quanto na produção de soja. A Argentina sofre problemas de natureza tributária e também de natureza comercial. Tributária com aumento brutal dos impostos, especialmente no complexo soja, deve levar o produtor a cultivar mais milho no verão. E a notícia não é muito boa para os produtores de laranja. A Fundecitros reduziu a estimativa para a safra no Brasil. A estimativa para a colheita da safra 2021-2022 de laranja é de quase 268 milhões de caixas. O volume é 9% menor que a projeção divulgada em maio, quando a safra continha 26 milhões de caixas a mais. A estimativa foi feita pelo Fundo de Defesa da Citricultura, o Fundecitros, levando em consideração os problemas climáticos ocorridos na região conhecida como Cinturão Citrícola, que abrange São Paulo e regiões tanto do Triângulo quanto do Sudeste de Minas Gerais. Para o Fundecitros, a quebra de safra foi inevitável, em especial depois da combinação entre a falta de chuvas e as geadas ocorridas no último mês de julho. Se a gente comparar a média histórica, choveu só 30% desse volume todo que era esperado historicamente para a região. E essa seca tem sido implacável nessa safra, levando as laranjas a ficarem muito pequenas. As geadas também que aconteceram em julho prejudicaram, estão elevando as quedas, as taxas de queda de frutos. Nós estamos agora com um dos maiores índices de taxa de queda. Quase 21% dos frutos que estão nas árvores, eles não devem chegar até o encerramento das colheitas, por conta dessa combinação de muita seca, já é o segundo ano consecutivo de seca extrema no Citrôncio Citrícola, e essas geadas que aconteceram no mês de julho. E o problema é que isso pode impactar as exportações tanto da laranja quanto do suco da fruta. Dois insumos importantes para a nossa balança comercial. A gente tem uma oferta mais restrita de laranja, consequentemente uma oferta mais restrita de suco, e os mercados internacionais vão receber menos suco, o que não é positivo, porque a gente começa a ter mercados mais difíceis de ser trabalhados. Quando a gente tem uma oferta maior, os negócios acabam acontecendo de forma mais fácil. Com restrição de oferta, as exportações diminuem, a entrada de dólar também, então não é positivo para o setor. Agora quem está conosco aqui para trazer os detalhes da previsão do tempo, por Skype, é o meteorologista do IMET, Francisco de Assis. Seja bem-vindo ao Diálogo do Clima, Francisco. Tudo bem com você? Tudo bem. Bom dia, Catuxa. Bom dia aos ouvintes do Clima. Realmente, as condições ainda do tempo ainda continuam com estiagem, principalmente ali na região da laranja, na região de São Paulo, do Treino Mineiro. Teve algumas chuvas na semana passada, mas foram chuvas isoladas rápidas, né? Não dá para resolver tanta situação assim. Vamos ver se durante essa semana a frente fria, que está começando agora no Rio Grande do Sul, começou a partir de ontem, pegando o estado do Rio Grande do Sul, e essa frente fria tem uma tendência de subir um pouco durante a semana e pegar uma chuva lá para o lado, pegar São Paulo, pegar na região da laranja, né? Mas, porém, também são chuvas isoladas que devem acontecer na quarta-feira e na quinta-feira, né? Aí deve acontecer também alguma chuva isolada no Treino Mineiro, lá para quinta-feira, né? Mas ainda são chuvas aí rápidas, não são chuvas generalizadas e também são chuvas de pouca intensidade. Não são chuvas fortes que acontecem para de bons volumes, assim. Volto a você aí, Catuço. Pois é, o Tiago Silva está lá em Rubiataba e ele me contou que choveu esse fim de semana. Ele quer saber, vai continuar chovendo? Pois é, teve aquela chuva lá isolada no final de semana, mas há uma previsão novamente de ter uma chuva para lá no decorrer do fim dessa semana, né? Essa frente fria chegando em São Paulo, aí lá para quinta-feira pode ter alguma chuva isolada mais fraca ali na parte do extremo sul do estado do Goiás, porém, somente mesmo por ali naquela região. Hoje a gente vai ter muita chuva lá no Rio Grande do Sul, né? Onde a frente fria está lá no Rio Grande do Sul. Já houve chuvas de maneira bem significativa durante a noite, né? Na parte sul do estado do Rio Grande do Sul, né? Chuvas intensas passando de 50 milímetros. Houve também ventos fortes. Venda-vaís aconteceram na faixa de 60, 80 quilômetros por hora, em várias áreas ali da parte sul do Rio Grande do Sul. E no decorrer do dia essa chuva vai intensificar mais ainda, pegando praticamente grande parte do estado do Rio Grande do Sul, né? Chuvas intensas. E no decorrer da noite para terça-feira, né? Para amanhã, ela já pega também Santa Catarina, pega o Paraná, vai aumentando também a intensidade das chuvas para ali, para Santa Catarina e para o Paraná. A chuva também deve chegar no final do dia, também no sul do extremo sul do Mato Grosso do Sul, né? Houve algumas chuvas também ontem, né? Isolada no sul do Mato Grosso do Sul. E novamente, hoje vai persistir essas condições devido à aproximação da frente fria ali, trazendo mais instabilidade, formação de nuvens na parte sul do estado do sul do Rio Grande do Sul. Também tem condições de pancada de chuvas na parte norte ali do Mato Grosso, né? Pegando ali um pouco da região de Sinop, a região de Sorriso, deve pegar algumas chuvas isoladas também. E também deve pegar algumas pancadas de chuvas isoladas na parte oeste, noroeste do estado, né? Na região ali de Sapezal, também deve pegar algumas chuvas isoladas ali também nessa parte norte e noroeste do Mato Grosso, durante a tarde para a noite. Volta você aí, Catute. Pois é, na região centro-oeste, que tem muito calor, eles devem estar agradecidos com essa chuva. Agora, por exemplo, você mencionou a região sul do país. E a gente falou na semana passada que no Rio Grande do Sul teve muita geada, né? Existe essa previsão para essa semana, o que acaba atrapalhando o produtor rural, mas a gente sabe que vai ter a chuva. Eu quero saber se vai ter previsão de geada. Não, não vai ter previsão de geada para lá, não. As temperaturas elevadas, durante essa semana ainda vai ter bastante chuva, muita chuva para o Rio Grande do Sul. Vai ter a persistência sempre de chuva lá no Rio Grande do Sul, né? Forma uma frente fria, depois sobe um pouco mais para norte, pega de Santa Catarina, Paraná, chegando até São Paulo. Depois forma-se outra frente fria novamente, aumentando a intensidade das chuvas no Rio Grande do Sul. Não há previsão de frio para o Rio Grande do Sul durante essa semana, não. Por o contrário, a gente tem mais também ainda muito calor pegando desde o Paraná, São Paulo e todo o centro do Brasil, né? Então, por exemplo, em Cuiabá ontem, novamente, voltou temperaturas elevadas, né? Deu 41,3 graus. Hoje, novamente, deve chegar a 41 graus em Cuiabá. Temperatura é chegar a 40 graus também no Mato Grosso, no Rio do Sul, principalmente a parte centro-norte do Mato Grosso do Sul. Chegar a 40 graus. Temperatura é chegar novamente, patamares de 37 graus no oeste de São Paulo e chegar em torno de 39 graus aqui no Goiás, né? Aqui em Brasília foi 33 graus. Hoje, novamente, deve chegar a 33 graus aqui em Brasília, temperaturas elevadas. E, além disso, tem a baixa umidade do ar também, né? Baixa umidade do ar predominando em grande parte do Brasil. Desde São Paulo, né? A umidade do ar chegando valores de 15%. Aqui no Goiás chegando valores de 12%, previsto chegar novamente, né? Aqui para o Distrito Federal chegar em torno aí de 13% a 15%. Chegar em torno dos 15% no Mato Grosso também, 15% no Mato Grosso do Sul e chegar em torno dos 20% no Tocantins. E na Bahia também chegar em torno dos 15%, chegar em torno dos 20% em várias áreas também do interior do Nordeste, como no sul do Ceará, o oeste de Pernambuco, sul do Piauí e também no oeste da Paraíba. Valores de baixa umidade do ar nessas regiões também. Volto a você aí, Catuxa. Francisco, o seu xará, o produtor rural Francisco Manzi, de Cuiabá, enviou para a gente um vídeo com uma dúvida sobre a previsão do tempo para a região. Vamos acompanhar. Olá, meu nome é Francisco, eu sou produtor rural aqui de Cuiabá, no estado de Mato Grosso. Eu queria saber como que vai ficar o clima e principalmente quando é que a chuva volta aqui para o estado de Mato Grosso. A chuva para a região de Cuiabá e a Baixada Cuiabana, a gente já deve ter novamente algumas chuvas durante essa semana, né? Lá para quinta-feira, já deve ter pancada de chuvas isoladas lá acontecendo na região de Cuiabá. E depois, na próxima semana, a gente volta a ter condições de chuva de novo lá na região de Cuiabá, na Baixada Cuiabana, na região de Cáceres, voltando a ter pancada de chuvas isoladas. Por enquanto, ainda são pancada de chuvas isoladas, não são chuvas ainda de permanência para persistência para ficar ainda não, né? Mas, no decorrer do final de setembro agora, cada vez mais está aumentando mais as condições de chuvas lá para a região dele lá, aumentando mais as condições de ter mais dias de chuva, né? Mesmo sendo de chuvas isoladas, mas já é uma boa notícia, né? Porque está indicando já a aproximação do período da chuva na região. E indica da gente ter um outubro bom de chuva lá para a região dele lá, região de Cuiabá, Baixada Cuiabana também. Volto a você, Catocha. E só para concluir, Francisco, então não adianta a gente criar expectativa? A seca continua aqui no DF? Nada de chuva hoje? Ainda continuam as condições de seca na parte central do Brasil, na região sudeste. Ainda durante essa semana também, praticamente, a gente vai ter ainda condições de seca aqui em grande parte do centro do Brasil, né? Está acontecendo algumas chuvas já de maneira até significativa, né? Algumas regiões lá do Mato Grosso, como eu falei, isso já é uma boa, né? Descendo ali da parte norte, da parte noroeste, às vezes na parte oeste do estado, acontecendo algumas chuvas e vai persistir ainda com essas condições também. Volto a você aí. Muito obrigada, Francisco de Assis, meteorologista do IMET. Lembrando que vocês podem enviar dúvidas sobre clima para o nosso telefone na produção. 11 937 00 7883. Bom dia para você, Francisco. Agora são 7 horas e 17 minutos e a proximidade das chuvas tem animado os pecuaristas de todo o país. Isso porque a reforma das pastagens é um dos momentos mais esperados nesta época do ano. Para entendermos mais desse processo, eu recebo agora o agrometeorologista Celso Oliveira. Olá, Celso. Seja bem-vindo ao De Olho no Clima. Muito obrigado, Catiúsa. Bom dia. Bom dia a todos. Então, se não há pasto de qualidade, não há condições de se ter uma pecuária com bons índices de ganho de peso. Como que o clima afeta esse processo de formação e recuperação de pastagens, Celso? Muito bem. Como é que funciona essa questão? A partir de agora, nós tivemos, como até o doutor Francisco comentou, um período muito longo de estiagens em boa parte do Brasil e, naturalmente, as pastagens foram bastante degradadas. E, a partir de agora, o que a gente observa com o retorno gradativo das precipitações é, novamente, o produtor tirando o pecuarista, tirando esse gado da região de confinamento, porque agora não tem muita alternativa, você precisa confinar o gado. e aí você começa a trabalhar de novo com a questão da reforma das pastagens, o replantio das pastagens nas áreas que são necessárias, mas, para isso, você precisa, justamente, de precipitação. Você precisa do retorno das chuvas. E essas precipitações que já vêm acontecendo, claro, elas ainda não são suficientes para esse tipo de situação, mas elas começam a animar. Uma boa notícia, até comparando ao ano passado, é que, pelo menos, essas chuvas que vêm acontecendo, elas já indicam que, pelo menos, a precipitação esse ano não deve acontecer de forma tão atrasada, como foi observada justamente na primavera passada. Então, aos poucos, hoje já temos uma melhor umidade do solo no Rio Grande do Sul, a expectativa é de aumento da umidade do solo em Santa Catarina e Paraná, e, aos poucos, até como o doutor Francisco comentou, essas chuvas começam a ganhar intensidade também sobre o Sudeste e Centro-Oeste. Com isso, já é possível começar a reforma das pastagens justamente por esse motivo. Elas foram muito degradadas em função da estiagem e também das geadas que foram registradas no mês de julho. E, Celso, quais são as melhores tecnologias para manter o pasto para o manejo do gado? Bom, a questão aí do manejo do gado, da questão das pastagens, uma tecnologia que é bastante interessante, que vem sendo feita aí nos últimos anos, é o chamado ILPF, que é a junção, além da questão das pastagens, das florestas, e também do cultivo aí de culturas como milho, soja, enfim. Mas o fato é que algo que vem acontecendo muito nos últimos anos no Brasil é o aumento da temperatura. A gente tem visto, no final do inverno, início da primavera, temperaturas que não eram vistas nas décadas passadas. Por exemplo, Cuiabá, tudo bem, chega a 40 graus, mas agora nós temos registrado 41, 42, 43 graus. Esse tipo de situação provoca um conforto térmico, na verdade, um desconforto térmico significativo no gado. Então, isso já, a questão de você já começar a fazer, a instalar chamadas florestas, ou seja, normalmente é o eucalipto. Essa instalação, ela já faz com que o sombreamento, isso já provoque um melhor conforto térmico no animal. Então, o que a gente vem percebendo aí nesses últimos anos, e a Embrapa tem trabalhado fortemente nesses últimos anos, é a tendência das fazendas não trabalharem apenas com a pastagem, mas já começarem a também trabalhar com a questão justamente de florestas, normalmente de eucalipto, e até, eventualmente, consorciando isso também com milho, com soja, eventualmente. Perfeito. A gente mencionou, então, a questão dos consórcios, e que aspectos, outros aspectos, devem ser levados em consideração pelo produtor rural na hora de fazer essa recuperação, essa reforma da pastagem? Bom, fica de olho sempre nas informações, isso aí principalmente da questão da meteorologia, da volta das precipitações para boa parte do país, para justamente não tomar a decisão de jogar semente no solo, ou eventualmente fazer a reforma da pastagem, trabalhando com a hipótese de alguma chuva mais abrangente, e essa chuva acaba não acontecendo, então é sempre importante a informação perceber, principalmente que um ano nunca é igual ao outro, então, eventualmente, tomadas de decisão que foram feitas no ano anterior, não obrigatoriamente, que eventualmente funcionaram, mas não obrigatoriamente essas condições vão ser observadas no ano seguinte, então, é sempre importante ficar atento aí à questão de datas, de retorno das precipitações, porque justamente uma decisão que foi acertada no ano anterior, pode ser que ela já não seja tão acertada no ano seguinte, já que as condições meteorológicas mudam muito aí de um ano para o outro. Perfeito. Além das condições meteorológicas mudarem sempre, cada região tem temperatura e quantidade de chuva diferente normalmente já, mas o ideal para garantir a disponibilidade de água no solo, adequada à germinação, ao estabelecimento das plantas, é o período chuvoso ou é o exatamente posterior? Como que funciona? Olha, normalmente, pensando aí na questão de reforma das pastagens, normalmente, no pré, pouco antes do início do período úmido, é um período considerado razoável para o começo da reforma das pastagens. É claro que, eventualmente, depois do término do período de chuva, você ainda tem uma disponibilidade hídrica, lá para o outono, por exemplo, você ainda tem uma disponibilidade hídrica que permite ainda o desenvolvimento das pastagens por um certo período, mas, posteriormente, à medida que você caminha para o inverno, com essa chuva diminuindo, essas pastagens acabam degradando. Então, de uma forma geral, para ter uma ideia, na região sul, as chuvas costumam ser mais frequentes entre o outono e a primavera, ou seja, outono, inverno e primavera, é diferente da maior parte do país, tanto que existe justamente a instalação de pastagens de verão e de inverno, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, enquanto que sudeste, centro-oeste, norte, nordeste, costumam ver esse aumento da precipitação a partir de outubro e prosseguindo, pelo menos, até o mês de março. A partir de abril, essa chuva costuma diminuir. Mas, de uma forma geral, você acaba tendo essa condição mais adequada para o desenvolvimento das pastagens a partir justamente de outubro e essa condição prossegue, pelo menos, até meados do outono e, depois disso, realmente degrada por conta da diminuição da precipitação, da estiagem, enfim, da radiação solar significativa, pelo menos, na maior parte do país. E sobre essa degradação, existe algum prazo, algum período para a troca de pastagem? Ou tudo depende do manejo? Ou melhor, tudo depende do clima ou não? Depende também da questão de solo, enfim. Se você acaba tendo um solo, eventualmente, que é mais desfavorável, acaba agredindo mais a pastagem, e, eventualmente, você necessita também da troca de pastagens, pisoteio também leva isso em consideração, mas, de uma forma geral, o clima acaba sendo também um fator significativo. Para ter uma ideia, muito do que a gente fala, não somente de pastagens, mas de agricultura de uma forma geral, muito depende do clima e aproximadamente 70% do sucesso, eventualmente, de pastagens, de lavouras, depende das condições climáticas. Então, é natural que o clima acabe tendo um peso maior nessa questão da reforma de pastagens, embora a gente veja isso acontecendo aproximadamente a cada dois, três anos, a gente tenha que, eventualmente, fazer esse tipo de atividade, sim. Agora, para concluir, então, Celso, esse processo de recuperação de um solo degradado é custoso, exige tempo, exige recursos. E este ano não foram só os agricultores que sofreram com as questões climáticas, né? Os pecuaristas também tiveram a produção afetada. Então, quais são as dicas que você dá para o produtor rural para que isso seja feito da melhor forma, apesar da questão climática? Pois é, isso é importante, porque existe a questão aí do... A gente tem essa questão da degradação e realmente é custoso. E uma das coisas importantes aí é justamente evitar, por exemplo, avançar na direção dos olhos d'água. Uma coisa importante que, eventualmente, a gente precisa tomar muito cuidado aqui é com os mananciais, né? Até foi falado justamente sobre essa questão das secas. As secas, elas têm sido mais intensas nesses últimos anos. É claro, a gente não vai produzir chuva mantendo os mananciais, mas, pelo menos, isso mantém a umidade do solo. Então, a reciclagem da precipitação é importante nesse aspecto. Então, algo que eu chamaria muito a atenção é justamente, claro, tomarmos cuidado com as áreas de mata ciliar, com as áreas de nascente, justamente para evitar, primeiro ponto, a questão de você diminuir a própria umidade do solo, fazer com que o solo se torne mais seco de uma forma mais rápida do que o normal. E o segundo ponto é até, eventualmente, evitando a erosão, que acaba também trazendo aí uma degradação significativa da umidade do solo durante o período de chuva. Muito obrigada. Eu conversei com o Celso Oliveira, agrometeorologista. Obrigada e uma boa semana para você, Celso. Boa semana. E o De Olho no Clima fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê. E o De Olho no Clima fica por aqui.